Um projeto de lei polêmico apresentado pela Prefeitura de Varginha pretende regulamentar o transporte por aplicativo. Ontem à noite, uma audiência pública debateu esse assunto na Câmara Municipal. O Willian é presidente dos motoristas de aplicativo em Varginha e está inconformado com um projeto de lei que pretende regulamentar o serviço na cidade. Uma das exigências do projeto que foi apresentado pela Prefeitura é que os motoristas façam um curso de transporte coletivo para o presidente e seu gasto desnecessário. Sendo que hoje na cidade nós sabemos que muitos taxistas não têm esse curso. O segundo ponto importante também é que eles estão exigindo para todos os motoristas de aplicativo o atestado físico de sanidade física e mental. Isso é um absurdo para a gente que trabalha no ramo. Outra reclamação é que se o projeto for aprovado, os motoristas não vão poder ficar em locais de aglomeração de pessoas em áreas públicas. Totalmente inviável, tendo em vista que os próprios aplicativos nos permitem pegar passageiro em qualquer lugar que nós estejamos. Segundo o presidente da associação, os motoristas de aplicativo da cidade não foram ouvidos pela Prefeitura. Foi um projeto de lei elaborado que nenhum motorista de aplicativo, nenhum representante da classe foi escutado, então foi elaborado por pessoas terceiras da classe. Para o vereador Carlos Costa, o projeto não foi bem elaborado. De acordo com ele, existem algumas falhas e informações contraditórias. Como, por exemplo, no artigo 16, inciso 8º, fala que o registro do carro tem que estar no nome do motorista. E na página seguinte, no parágrafo 6º, diz que o motorista pode até trabalhar em veículo que não seja próprio, desde que tenha autorização do proprietário. O projeto tem, inclusive, até cláusulas que são repetidas, parágrafos repetidos. Então, é um projeto de lei que, infelizmente, foi feito, talvez, para atender os sindicatos motoristas, taxistas e etc., mas que não foi bem elaborado e viria a prejudicar demais os motoristas de aplicativos. Para debater o assunto, uma audiência pública foi marcada. Na audiência pública que aconteceu aqui na Câmara, os motoristas trouxeram sugestões de mudanças no projeto de lei apresentado pela Prefeitura. Após as alterações, o Departamento Jurídico da Câmara vai analisar. Em seguida, elas vão ser encaminhadas para a Comissão de Justiça. Se forem aprovadas, o projeto será votado. Mas ainda não tem prazo para isso acontecer. Em sendo aprovado, o seu prefeito tem que fazer a sanção, ou então, vetar o projeto. Mas o que nós estamos fazendo são as modificações para tornar o projeto salutar, palatável e que não prejudique ninguém. Os taxistas também participaram da reunião. Ele explica que não é contra os motoristas que trabalham com o aplicativo, mas quer que todos tenham os direitos iguais. Nos taxistas, é aquela premissa de direitos e deveres, né? Para eu ter o direito de estar podendo trabalhar aqui, eu tenho os deveres, né? Tenho deveres a ser cumpridos, eu não posso fazer qualquer tipo de corrida, cobrar acima do taxímetro ou alguma coisa do tipo. Eu tenho que ter, no mínimo, cinco anos de carteira para estar tendo atividade de taxista. Da situação que está, a gente fica de braço, assim... A gente não tem condição de brigar, nem juridicamente, para cobrar, né? Ainda de acordo com o vereador responsável pela audiência pública, os dois lados foram ouvidos e as alterações serão feitas. Mas se o projeto não for aprovado, o trabalho desses motoristas de aplicativo vai continuar do jeito que está. Agora, a partir do momento que não houve regulamentação, eles são motoristas que estão autorizados por lei federal, porém, sem nenhuma obrigação para com o município. Por meio de nota, a Prefeitura de Varginha informa que a Procuradoria-Geral do município elaborou o projeto com base no Código Nacional de Trânsito, na Lei Federal 12587, também em pesquisas feitas em outros municípios onde a lei já é aplicada. A nota diz também que, em caso de falha, a Câmara Municipal de Varginha tem competência para fazer as correções necessárias.